E aí, gente! Beleza? Antes de começar o vídeo, fazer alguns avisos. Muita gente não fez a atividade que era o resumo de postar no Classroom. Classroom é uma ferramenta muito boa e eu estou conseguindo colocar a nota logo imediatamente. Se você perdeu o prazo de entrega, isso eu estou falando para os terceiros anos, tá? Segundo ano, daqui a pouco eu vou falar. Você faz as tarefas normalmente, beleza? E eu vou solucionar as questões propostas do livro sobre potência, tensão e potência elétrica. Tensão, corrente, beleza? Aí, você vai fazendo normalmente a tarefa. A tarefa tem o dia de conclusão. Essa tarefa agora é dia 31. Para o pessoal do segundo ano, embora esse vídeo não seja para o pessoal do segundo ano, mas o pessoal do segundo ano teve muito problema técnico. Então, o resumo da atividade eu deixei para a entrega hoje, dia 27, beleza? Então, vamos resolver uma questão de cada e eu vou colocar uma questão proposta ou igual ou parecida com o que é a que está aqui. Então, uma colher de chá muito grande. Não vou dizer quais as questões, mas eu vou escolher uma das questões. Acho que são, no total, são 17 questões, tá? E eu vou dividir isso em vários vídeos para você assistir o vídeo somente que você tem dúvida. Aqui, vamos resolver somente três questões e encerrar o vídeo, tá? Beleza, então, primeira questão. Ele fala o seguinte, Quando uma lâmpada de 100 watts, O que é que significa 100 watts? A potência é dada pela energia ou trabalho pelo tempo. Ou seja, uma lâmpada de 100 watts significa que ela gasta 100 joules a cada segundo. Isso é o que significa 100 watts. A potência é a relação entre o trabalho e o tempo. Por exemplo, se você tem uma caixa e você vai levantar para uma determinada altura, se você pega essa caixa... Se você tem uma caixa, vamos botar aqui, uma caixa de 1 kg, tá? Eu quero botar em força. Então, o peso dela, 1 kg vezes a gravidade da Terra, vai ser 10 newtons. E você tem outra caixa aqui de 5 kg, o que dá uma força gravitacional de 50 newtons, tá? Você sabe que a força gravitacional é igual à massa vezes a aceleração da gravidade. Se a massa dela é 1 kg vezes a gravidade, que é 10 m por segundo quadrado, você vai ter a força de 10 newtons. E aqui, você vai ter 50 newtons, tá? Muito bem. Você vai elevar essa caixa com a velocidade constante até essa altura. Então, o seu trabalho é esse. Elevar até essa altura. Então, força vezes o deslocamento é o trabalho. Então, se você vai elevar esse trabalho, você vai gastar uma certa energia. Essa energia é dada pela energia potencial gravitacional, que é MGH. MGH. Então, você tem esse trabalho para realizar. Você vai elevar a energia potencial dessa caixa até essa altura, beleza? Ora, se você tem um trabalho para realizar, que trabalho é esse? Vamos botar aqui, seja 5 m. Vamos botar aqui 5 m também. Então, você tem o trabalho, a massa é 1 kg, a gravidade da Terra é 10 m por segundo ao quadrado, e a altura é 5 m. Essa unidade toda vai te dar energia. vai ser 50 joules, 5 vezes 10, 50 joules. Esse é o trabalho que você tem para realizar. Nesse caso, aqui é A, tá? Vou botar aqui A. Já na letra B, você aumentou a massa em 50, em 5 vezes, né? A altura é a mesma. Então, você aqui tinha 1 kg. Vezes 10 m por segundo ao quadrado, vezes 5 m. Agora, você vai ter 5 kg. Vezes 10, dá 50. Vezes 5, dá 250 joules. Esse é o trabalho, tá? Então, você vê que esse trabalho aqui, da letra B, é maior do que o trabalho da letra A, né? Para você realizar, levantar uma caixa. Uma caixa de... Agora, quando você fala de potência, você quer saber quanto tempo você levou para realizar esse trabalho. Então, vamos supor que você tenha esse trabalho para ser realizado, mais você leve 5 segundos. Vamos colocar 1 segundo apenas. A potência, se você realizar em 1 segundo, a potência vai ser o trabalho, que é 50 joules, dividido pelo tempo. Então, vai ser 50 joules em 1 segundo, a potência de 50 watts. Na letra B, embora o trabalho seja maior, mas vamos supor que você leve muito mais tempo, porque a potência não depende só do trabalho que você vai realizar, vai depender também do tempo que você leva para realizar. Então, se você leva muito mais tempo, em vez de 1 segundo, como foi aqui, você leva 25 segundos, tá? Então, a potência, na letra B, vai ser o trabalho de 250 joules, mas você levou muito tempo, 25 segundos, o que vai dar 10 watts. Veja, aqui você realizou mais trabalho, mas, como um elevador de carga que leva muito mais tempo para subir, você levou muito mais tempo. Então, você levando muito mais tempo para realizar, mesmo que você realize mais trabalho, você pode ter uma potência menor. Obviamente, se os tempos forem iguais, por exemplo, todos os dois forem 2 segundos, então, isso aqui vai ser 50 joules em 2 segundos, o que dá 25 watts. Agora, a potência do 2, eu vou realizar 250 joules em 2 segundos, vai ser 125 watts. Então, se o tempo for o mesmo, quem realiza mais trabalho tem mais potência. Agora, se o tempo for muito grande, mesmo que você realize muito trabalho, pode ser que sua potência seja menor. Ou seja, a potência é diretamente proporcional ao trabalho, a energia que você... Potencial gravitacional, nesse caso. E inversamente proporcional ao tempo que você leva. Quanto mais tempo você leva, menor vai ser a sua potência. Quanto mais trabalho você faz, maior vai ser a sua potência. Então, ele disse aqui... Então, eu vou voltar agora para o problema e eu vou apagar isso aqui tudo, tá, gente? Deixa eu apagar isso aqui tudo. Bem, dito isso, vamos voltar aqui para o problema. Então, você tem aqui a potência da lâmpada, é de 100 watts. 100 watts significa que a lâmpada gasta 100 joules a cada segundo. Um parênteses, uma curiosidade. A nossa energia, o que a gente gasta só para viver é de 100 watts. A gente é como se fosse uma lâmpada de 100 watts, apenas para o coração da gente bater, o cérebro funcionar, esse tipo de coisa, a energia basal, que a gente chama. Por isso que a gente tem que consumir alimentos que têm calorias, etc., e tal, tudo que se baseia em energia. Ele é ligado por 12 horas seguidas. Muito bem. Então, o tempo de 12 horas seguidas. E consome uma determinada quantidade de energia elétrica. A gente já pode calcular aqui. porque a potência, vamos botar aqui, a potência é o trabalho sobre o tempo. Então, a quantidade de energia que eu trabalho, aqui vai ser a potência vezes o tempo. Então, a energia gasta por essa lâmpada em 12 horas seguidas é de 100 watts, 100 joules por segundo, vezes 12 horas. 12 horas eu posso calcular em quilowatt-hora, porque 100 vezes 12 dá 1.200. 1.200 eu posso dizer que é 1,2K. K é 1.000, não é? 1,2 vezes 1.000 dá 1.200. Então, K, watt e hora. Isso é a medida de energia. Mas você também pode medir em joules. Então, você tem 100 watts, que é 100 joules por segundo, vezes 12 horas, e cada hora tem 3.600 segundos. Então, vai dar um consumo de, vai dar um consumo de, fazer aqui na calculadora, 100 vezes, 12 vezes 3.600 segundos. 4.320.000, 4.320.000 joules. Essas unidades são equivalentes. 1,2K é a mesma coisa de 4.320.000 joules. Por isso que o seu medidor da sua casa de energia é dado em quilowatt-hora, para não ficar essa danação de número aqui. Em julho, fica muito grande o número, mas são equivalentes, porque aqui está dado em segundos. Então, você tem que multiplicar por 3.600. Então, fica uma grandeza bem maior. Bem, beleza. Aí, vamos continuar. Para que seja consumido o dobro dessa quantidade de energia, ora, se é o dobro da quantidade de energia, a energia agora gasta, vamos ver energia total, o dobro da energia vai ser 2,4 quilo-hote-hora ou o dobro disso aqui, que é 8.640.000 joules, que é a mesma coisa. Para que seja consumido o dobro dessa energia, deverão permanecer ligados dois televisores. Por quanto tempo? Por quanto tempo dois televisores de 300 watts? Então, o consumo, a potência total, a potência dos televisores, são dois, então, dá 600 watts. Ou, desculpa, 600 watts. Ou 600 joules por segundo. 600 joules a cada segundo. Ora, se eu quero saber o tempo, se eu quero saber o tempo, ora, a potência vai ser o trabalho sobre o tempo. Então, o tempo, basta eu pegar a energia que eu tenho total, essa energia total, e dividir por quanto eu gasto a cada segundo. Então, eu divido pela potência, ou seja, o tempo vai ser a energia total dividido pela energia que eu gasto a cada segundo, eu vou ter o número de segundos. Então, você pode ter em segundos e pode ter em horas também. Vamos calcular aqui. O tempo vai ficar sendo 8.640.000 joules dividido por 600 joules por segundo. 600 joules por segundo. Isso vai dar a quantidade de segundos. Vamos ver aqui na calculadora. aqui, deixa eu multiplicar por 2, e dividir por 600 joules. Vai dar 14.400. 14.400 segundos. Ele não determinou qual unidade, se o tempo é em hora ou se o tempo é em segundos. Então, vamos ver, para a gente transformar de segundo para hora, basta dividir por 3.600. Dividido por 3.600, você vai ter 4 horas. Então, 14.400 segundos é a mesma coisa de 4 horas. Então, aqui está a resposta. Eu espero que você tenha entendido. E eu vou ficar só nesse problema 1 mesmo. E vamos ver se a gente faz os vídeos dessa forma. Problema 1, problema 2, problema 3. Porque aí você escolhe qual é o problema que você está com dificuldade de... Alguma dificuldade, alguma dúvida, de chegar na resposta, e você dá uma olhada no vídeo. Beleza? Então, valeu. Até a próxima aula. Até o próximo exercício, na realidade.